Na casa do Youtube, hoje eu vou estar aqui pra gravar Granny Né, um jogo muito conhecido No Brasil Até lá fora a gente tá jogando, hein galera Vamos lá então, começar aqui Jogar aqui a Granny Granny Granny, a vovô assassina, né Quem joga a Granny, deixa nos comentários Galera, acho que você já deve Ter conhecido, ou já ouvi falar Então galera Vamos No extreme aqui, galera Vamos embora Vamos ver se não vai conseguir bugar ela É um tutorial como bugar A Granny, tá galera Hahaha Se vocês conseguirem, deixem nos comentários Já deixa o like Se inscreve no canal, né Pra fortalecer o canal aí, galera Tá tudo preto, galerinha Do Youtube Meu Deus, galera Tá tudo escuro Vamos ver Vamos ver o que que dá agora Tudo escuro Ai, 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 ai Gente galera, vou ficar um tempo sem falar Que é porque meu avô Tá dormindo, tá galera É porque eu tô meio tensa Aqui no joguinho Aqui, né Vamos ver, galera Vamos, vamos Tacar isso aqui de novo Tac, 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 tac Corre, 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 negada Vamos ver, galera Se não a gente consegue bugar ela Agora, tá Agora, tá aqui, né Tchau, tchau, tchau Galera, tu viu que ela não tinha me visto? Eu tava parado em cima Eu não tinha me visto Vocês viram, galera? Agora, eu não sei o que que deu Ah, apareceu esse mini pack aqui de novo Eu não quero jogar Se vocês quiserem ouvir o mini pack Fala aí, galera Eu faço, tá Vamos ver aqui no terceiro dia Se eu consigo bugar ela Né, galera Tá tudo preto Fantasminha Desculpa, sou meio burro aqui É porque eu tô tentando trazer Um monte de conteúdo aqui Legais pra vocês, tá, galera Agora, vamos ver Se eu consigo bugar ela Vamos ver Ô, galera E vê se vocês estão chovendo Por que que tá chovendo? Tá chovendo Amanhã pra que neve, galera Eu vou gostar muito que caia neve Tá, galera É bom vocês seguirem meu canal Aí, né Tipo, eu não sou muito bom Aqui, ó Já tô no quarto dia Tô cheio de sangue já Agora vamos ver aqui Vamos roubar de novo Eu sou doido Galera, não consegui Vamos ver se ela vai me matar agora Oxe, o que que deu aqui? Acho que ela não vai me matar, galera Vamos ver aqui Não, não vai me matar Tem mais um dia Vamos ver aqui Se não vai dar boa aqui, cara Vamos tentar Vamos tentar O que? É a última vez que eu vou tentar Se não der, galera Me desculpem Galera, não deu Vou deixar Vou mostrar só mais uma coisa pra vocês Vamos ver se ela vai me matar, galera Acho que é agora Fica olhando, galera Olha só Eu tô preso aqui, ó Eu tô preso ali Olha aí o que ela vai fazer comigo Ela disse tchau Olha lá, galera Olha lá, galera Vai me estupelar Game over, galera Então esse foi o vídeo Se você gostar Deixa aí Deixa o like Se inscreve no canal E valeu